Música Boa tarde, acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. 6 bilhões e 820 milhões de reais. Esse foi o valor arrecadado hoje pela União com a venda de blocos da quinta rodada do pré-sal. O leilão foi realizado no Rio de Janeiro e contou com a participação das 12 maiores empresas de petróleo de todo o mundo, incluindo a Petrobras. Comemoração a cada anúncio dos vencedores dos blocos de exploração de petróleo do pré-sal, no leilão realizado no Rio de Janeiro. Tenho que ameada para o Inglaterra de Janeiro 2. Doze empresas, a maioria estrangeiras, concorreram aos quatro blocos ofertados pela Agência Nacional de Petróleo nas bacias de Santos e Campos. E todos foram vendidos, o que vai garantir mais recursos para os cofres públicos. Na hora de assinar o contrato com o governo federal, as empresas vencedoras precisam pagar para explorar a área. É o chamado bônus de assinatura. Só nesta quinta rodada de licitações sob regime de partilha de produção, esse valor chega a mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, as companhias vão repassar à União parte dos lucros de produção. Esse foi o critério que definiu os vencedores do leilão. No caso do bloco de Saturno, esse percentual chega a 70%. O bloco de Saturno na Bacia de Santos foi arrematado por um consórcio formado pela Shell e Chevron. A ExxonMobil e a QPI ofereceram mais de 23% do óleo excedente e ficaram com o bloco de Titã. Pau Brasil foi adquirido por um consórcio de três empresas, que ofertaram 63% do lucro de produção ao governo. A Petrobras ficou com o bloco sudoeste de Tartaruga Verde, com oferta de 10% do óleo excedente. As empresas vão investir 1 bilhão de reais nas áreas de produção. Neste ano, o governo arrecadou mais de 18 bilhões de reais em leilões de blocos de petróleo. Para a ANP, a diversidade de empresas participando da exploração do pré-sal traz mais segurança para o setor. O que nós criamos agora foi uma diversificação, uma pulverização dessas atividades e uma redução extraordinária do risco. Porque temos já cinco operadores, mais de 10 companhias operando no pré-sal como sócios. Com isso, a gente garante que os projetos vão continuar, o financiamento vai vir de diferentes fontes, se necessita de muito recurso para investir no pré-sal. Então, essa diversificação também é outro resultado extraordinário que a gente obteve. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, a concorrência na área de petróleo e gás garantem preços mais justos aos consumidores. É fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo. Quem está na justiça para receber perdas da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Color 2 pode assinar o acordo feito pela Advocacia Geral da União e agilizar o recebimento desse dinheiro. A ministra da AGU, Grace Mendonça, conversou com a nossa equipe e disse que o acordo fechado pelo órgão junto às instituições financeiras é favorável aos poupadores. Ela explica quem tem direito a esses pagamentos. Os poupadores, eles ainda estivessem discutindo essa questão em alguma demanda, alguma ação judicial. Portanto, o esforço foi no sentido de aliviar, de retirar todas essas ações do sistema de justiça. Então, aquele poupador que estava ali discutindo qualquer um desses planos aos quais me referi, ou seja, o plano Verão, o plano Bresser e o plano Color 2, se ele ainda estava com alguma ação judicial em andamento, portanto, uma ação ativa na prática, uma que não estava prescrita, ele, portanto, tem direito a fazer a adesão a esse acordo, com isso receber com muito mais rapidez, com muito mais celeridade, os valores que foram valores acordados. O esforço exercido aqui na AGU foi justamente para compor os interesses do sistema financeiro, portanto, dos bancos, mas também, em especial, o interesse dos poupadores. O que é importante que o poupador saiba é que esse valor, que foi o valor fixado nesse acordo para recebimento, é um valor, inclusive, superior àquele em que o poupador obtinha quando alcançava uma decisão judicial, na sua própria ação, favorável a ele. Na prática, o que nós conseguimos nesse acordo foi trazer um índice verdadeiramente favorável ao poupador. A ministra Grace Mendonça explica também como aderir ao acordo para esses pagamentos. Nós já temos uma plataforma digital disponibilizada para o poupador, ele pode acessar o pagamento da poupança, que é a plataforma que foi criada para que o advogado do poupador pudesse inserir todos os dados no sistema. Portanto, aquele poupador que tem uma ação judicial em andamento, ele pode procurar o seu advogado para que o seu advogado faça adesão aos termos do acordo. Acessando essa página eletrônica, que é uma plataforma digital, em que, a partir da inserção de todos esses dados, juntando-se ali o número do processo, o número da conta corrente, os dados considerados essenciais, a partir daquele momento abre-se um prazo de 60 dias para que as instituições financeiras façam análise de todo esse acervo de documentos e, a partir do momento em que a instituição aprovar, ou seja, constatar que, de fato, aquele poupador está inserido em uma ação, que, de fato, aquele poupador tem uma relação jurídica estabelecida com aquela instituição financeira, tinha, de fato, uma conta poupança com aquela instituição financeira mantida no passado, a partir desse momento, a instituição financeira tem 15 dias para fazer o depósito do valor diretamente na conta corrente indicada pelo poupador na própria página eletrônica. Ainda de acordo com a AGU, mais de 60 mil poupadores já se cadastraram na plataforma digital. O endereço aparece na sua tela. Os pagamentos podem beneficiar até 3 milhões de pessoas que tinham poupança durante os planos Bresser, Verão e Color 2. Cerca de 12 bilhões de reais podem ser injetados na economia com o ressarcimento desses valores. A Receita Federal deflagrou hoje, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a operação Fake Money para desarticular uma quadrilha que enganava empresas e fraudava impostos. Foi preso o mentor do esquema, além de advogados, economistas e consultores. O esquema afetava pelo menos 3 mil empresas e resultou num total de 5 bilhões em fraudes. O coordenador de cobrança da Receita lembra que, neste esquema, os empresários de toda a sociedade saíam no prejuízo. Gera prejuízo tanto para quem caiu no golpe, quanto para a Receita Federal, para o Ministério da Fazenda, para toda a sociedade, porque não teve a dívida paga. Então, aqueles recursos que viriam para a sociedade com pagamento foram para o bolso da quadrilha. Viraram automóveis, caval de raça, esmeralda, deixou de pagar por hospital, por escola. Tem prejuízo, sim, esses valores que não são recolhidos, é prejuízo para toda a sociedade. Esta não é a primeira vez que a Receita Federal encontra esse tipo de fraude. Em atuação anterior, descobriu que 100 mil empresas no Simples Nacional estariam sendo enganadas. O montante fraudado chegou a 3 bilhões de reais. A Receita informou à imprensa que acredita na boa fé da maioria dos empresários. Eles estão sendo notificados para regularizar a situação. No caso dessas empresas do Simples, por exemplo, dois terços delas já estão acertando as contas com o governo. E caiu a taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em agosto. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE e mostra que o Brasil tem hoje 12 milhões e 700 mil desempregados. O que representa 0,6 ponto percentual a menos do que o registrado no trimestre anterior, período entre março e maio deste ano. A pesquisa mostrou ainda o aumento dos trabalhadores sem carteira assinada. E também cresceu a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É o 619-9359-5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.